olá pessoal tudo beleza com vocês aqui dando início a mais uma live né trazendo mais uma jogatina de palma roi de legend boa tarde a todos boa tarde e boa noite vamos começar já beleza ah não já já atualizei já vai tomar no cu olha não passou nem uma semana já que atualizar de novo aguenta aí agora não é a pena vai ter tempo não é uma matou um bicho chato aqui né beleza Ah, na live anterior eu empaquei nesse puzzle, bicho. Aí um colega meu me falou o segredinho. E é para vocês verem como é uma coisa bem boba. Vamos matar esse bicho chato aqui. Norte. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou um pouco, apertando quadrado ele gira. Então tá bom. Deixa eu precisar de ligar o som do eco. Beleza, agora vai. Já enrolei demais aqui. A gente tem que ir até ao fim. Vem aqui, ó. Acho que não deu certo. A gente tem que ir na beiradinha, né? Aqui é meu filme. Agora vai. Ó, era só o que tinha que fazer. Era só isso. É uma coisa mais surreal também, né? Uma mulher marca dessa aí vai dar impulso e vai cagar lá para cima. É só videogame mesmo, viu? Mas tá bom, vamos lá. Opa! Salve Henrique! Ué amigo, você não veio ontem? Você que vem aqui todo dia não veio ontem não, pô? Viu passar rápido no Sonic aí? Ah, tava estudando? Então tá bom. Tem que estudar mesmo, moleque. Tchau, Tchau? Oê? Vim para quem? Um amigo meu me fala como é que eu fiz esse negócio aí. Uma coisa bem boa, bem idiota. Vamos lá, né? Meu Deus, que... Opa, salve a rocha, boa tarde, irmão. Boa noite, né? Já tem sete horas, né? Deixa eu passar a caixinha lá para não dar problema. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Poxa, nem vou fazer caixinha já não é. Garantia, né? Tem que fazer agora. Ah, entendi. É assim, é isso aqui. Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer aqui. Bora, né? Me aguarda aqui. Ih, o que que tá me vendo? Gente, fodeu. Nossa. Rapaz, agora peguei molhado aqui agora, hein? Estou respirando, sim. Deixa eu mostrar isso perto, hein? Arrume aqui. Checkpoint. Tchau, tchau. E agora, o que faz aqui? Pois é, né, cara? Foi uma coisa tão boa, bicho. Não precisa atenção. Não falei pra você que era uma coisa boba? Não tava adivinhando? Mas parece que eu passei, né? Essa tá aqui. O que é isso? O bicho é resistente, a porra, velho. Tomar no cu. O que é isso? Está secreto. O que é isso? 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 Não tem nada? O que é isso? 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 Isso. Ah, está sem conta? Deixa eu ver... Ah, está… Deixa eu ver aqui. Ah, entendi aqui. Por que cabreiro, hein? Por que cabreiro, hein? Não tá pegando? Tem que girar essa... Não alcança, né? Não tá pegando a coisa lá? Não tá pegando a coisa lá? Deixa eu soltar o infeliz. Não tá pegando a coisa lá? Não tá pegando a coisa lá? Não tá pegando a coisa lá? Deixa eu pular ali, deixa eu ver. Não tem nada, chama. Tem alguma coisa ali. Não tá pegando a coisa lá? 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 Porra, né? Porra, né? Vamos fazer o brabo aqui, hein? Não alcança, né? Ah, não alcança. Será que tem que girar? Ah, deixa eu... Não tá alcançando o troço lá. Não entendi nada que eu coloquei. Não entendi nada que eu coloquei. Não tem que fazer aqui não, velho. Não tem nenhuma ideia. Não tem nada, né? Não tem nada que eu coloquei. Não tem nada que eu coloquei. Não tem nada que eu coloquei. não está alcançando, na pontinha ali, deixa eu ver, não vou alcançar, ah, não alcanço, será que tem um segredo aqui, deixa eu ver, acho que é por aqui, acho que é por ali mesmo, acho que não é por aqui não, deixa eu ver. E esse motoqueiro, viu, deixa eu ver aqui, tem que ter as paredes ali. E olha. Ah, esqueci do ponto triângulo, acho que é ali com certeza. Não falei? Vai aquela, aquela trocinha lá. Boa. Você viu a... Você viu a lista dos jogos mais vendidos da década? Ah, tá, eu vi sim, cara. Mas só que a lista lá não é... é do... é do... é do... é do... é do... vozinha travada, hein. Aquela lista lá é do mercado americano, né. Não é mundial por ali. Mas tem a lista lá, hein. Ô, pô, vai gostar de Call of Duty, vai tomar no cu, velho. O que é do... é do... é do... é do... é o que é... é Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops, é... 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 rapaz, 40% daquela lista lá é de coffee dutch, meu deus mas aquela lista lá é do mercado americano, não é global e soltou, idiota agora que eu achei que está errando agora, pulo e aí e aí e aí e aí eu e aí Puta que pariu Eu sou um burro mesmo Tomar no corpo 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 Far aparte! I've been hoping I'd get to meet you. At ease. We're just gonna talk. I'm missing. Have you found a piece of this? Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important to you is when I die. Do you know? I'm fine. It's my business. I'm fine. That means you don't. Ah, damn. I'm gonna watch the movie. I'll take a break. I'm going to pause it. I'm fine. I'm fine. I can't say why Rockstar doesn't make GTA 6. This guy doesn't make GTA 5. Da, 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 dando dinheiro ainda. Na fazenda nunca mesmo. E já pulou. Amanda? Amanda está morta! Que diabos você sabe sobre Paraíso? Você está terminando, Arthur. Tirou, T-C. Tirou, T-C. Tirou, T-C. Vamos lá. Acho que é só atirar, né? Você tá para equipar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui agora que eu não sei. Deixa eu ver. 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 Ah, já mais um. Acho que é só matar os inimigos mesmo. Ah, é só isso. É, cara, eu não gosto de um mundo aberto, cara. Não tem um saco assim. Não sei, né? Show. Vai com leite a você. Cheque o menu para blá 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 blá. Vamos lá for this. Eu sou Nutella mesmo, foda-se. Me aguarda aqui agora. Vamos ver o filme. A senhora e a senhora Wayne. Vamos ver o filme, por favor. Welcome home, Nathan. Will your hand luggage require emptying or food? Isso é o Alfred, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. É mesmo, né? Deve ter legenda, né? Saco, né? Ah, deixa. Nem de Skyrim eu gosto. Pois é, cara. Ah, Skyrim eu já joguei, bicho. Não me pegou, não, cara. Não, Skyrim é um jogaço. Um puta jogo, bicho. Só que... Mundo aberto assim, eu vi que ali... Minha unha desanimada, bicho. Falei, quero não. Oxê. Minha unha. Ela disse que ia te encontrar com essa estatua no mercado. Pelo menos nós vamos ter a nossa privacidade. Boa. Deixa eu olhar Velho Oeste. Então, esse cara é um jogão. Só que... Me empolgou de jogar, não. Você joga muito. Eu vou colocar o tom. Um. 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 Ah, tá, entendi. E tem algum, tem muito secreto aqui, ó. Ah, você é fã de Skyrim? Legal. Show. É como eu falei, é um jogão, é só que eu não tô, não é meu estilo de jogo, tá ligado? Como eu falei, eu não gosto do jogo muito aberto. Ixi, vai fudeu. Ufa, achei que fosse teu inimigo. Você percebe que as ruas não foram deserradas um pouco antes, e eu estou tentando muito muito bem para entrar. Eu espero que eu não tenha gostado do jogo. Não há nada aqui. É apenas um monte de árvore de árvore. Litterado com os corpos de velhos amigos. Se eu sabia que isso iria onde iria, eu nunca ia ter contido sobre isso. Ainda aqui. E aí, gente. Vamos lá. Ah, vai na porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai para trocar de arma. Vamos lá. 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 Opa, esse é da Xuxa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 o Vamos lá trocar de arma. Abre o cu. Abre o cu. Não viu nada. Vamos lá. A porra. Susto! Ixi! Sniper ainda! Vamos pegar a carta de Sniper! Fudeu! Ah cara, mas sabe o que eu achei curioso nessa lista aí, bicho? É que não teve nenhum exclusivo de Play 4 e Xbox, cara. Dá pra saber, né? É só jogo multi-pataforma, só. Curioso, né? Fudeu! 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 Ixi! Tem mais um alívio. Um, mais um. Tá louco, velho? Tirou o trem da porra? Caralho! Caralho! Vai alguém aqui trocar a arma, velho? Não sei como vai trocar a arma dessa porra? Caralho! 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 Deixa eu ver aqui. ... ... ... ... ... ... ... E vocês não sabem não como é que trocar a arma aqui E vocês nem jogaram né, então tá bom, vai na pistola minha vai, pega triângulo, nossa Nossa, o cagado que eu faço com o vídeo, o cagado hein, deixa eu ver, achei agora, triângulo, tá bom agora, cupica agora E aí 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 O que é isso? Normal, normal. Ai, caralho. Vai ser duro, hein? Meu Deus. Ah, dá um poupando o cu, velho. Poupou pro outro lado, né? Ai, ai. Deixa eu trocar de... Direcionar pra ficar mais fácil. Rapaz, é meio ruim na moda, hein? Sensível de comando. Boa. Ah, caralho. Vamos bater umas porcaria. Ah, é dinâmica, sério. Uh. Vamos bater umas porcaria. Uh. Uh. Ah, meu cu. Acelera aí, caralho. Pera aí. Uh. Uh. A-ah... Mas o que nem sabia. Uh. 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 Ah, o que eu fiz aqui? É burrice. Pera aí. O jumento que eu fiz aqui, apertei o botão errado. Pera aí. Ah, nossa. Pera aí. 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 Na hora, hein? Show de bola Rapaz Achei que tinha feito uma cagada no Save State, é só o bug do jogo. Achei que tinha feito uma cagada. Puxa... Faz de flashback. Achei que tinha feito uma cagada. 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 Eu acho que tinha feito uma cagada. Tem que ir ir para explorar. Obrigado. 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 Aqui eu já vim já. Aqui eu já vim já. Aqui eu já vim já. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. Deu uma espreguiçada Bora Acho que é aqui, deixa eu ver Ah, só Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Peraí, amiguinho. Acho que é ilimitado, né? Rapaz, é isso que eu vou tomar no cu, quer ver? Quer ver eu morrer aqui? Ah, eu morri não. O que foi? Eu não sei, eu não sei, eu não vi! Escai, rapaz, me sai! Tudo bem, o que... Eu não sei sobre mim, você tem que me sai! Certo, nós temos que sair daqui! Certo, Lara, ela vai voltar! Espere, eu estou indo! Nossa! Eu vou deixar essa aqui, hein? Tchau, tchau! Aquela corda lá, né? Aquela corda lá, né? Eu tô indo, Lara. Acela a boca, Bel. Vamos lá. Ah, é essa que vem fazer. Vai atrapalhar. Bem bolado, bem bolado. Vamos lá. 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 na frente, né? Show! Amanda! Eu acho que esta escala deslizou a porta! Eu não gosto disso. Você está seguro que você está lendo, Poppy? A coisa está chegando! Você tem uma melhor ideia? A porta pode ser fechada! A porta pode ser fechada! Oh, meu Deus! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! O que é isso? Eu acho que isso é uma ideia terrível. Todo mundo concordou deixar as coisas como elas eram. Eu vou, o que eu posso. Mas, do que o Rutland disse, eu tenho certeza de que há uma ideia sobre o que matou a minha mãe. Eu tenho que voltar. Não tem uso de entrar em todos os pontos. Se você tiver que entrar em alguma forma, eu preciso que você se esqueça de sair daqui. Salve, Eduardo. Como é que vai, amigo? Um pouquinho tarde, acho que já estou de saída já. Rick, se você tiver algum problema, o Zip, e ele vai passar por você. Não faça nenhuma chance. Eu não vou perder mais os meus amigos. Então, como você está indo? Do mesmo jeito que a água, eu espero. Se você tiver uma chamada de Anaya, eu vou passar por você. Eu estou um pouco preocupada em deixar ela por si mesmo. Deixa eu ver se tem legenda aqui. Só uns... Aqui, ó. Deixa eu ver se tem legenda aqui. Francês, Germano, Italiano, Espanhol. O Espanhol, né? É o português, né? É o português, né? Espanhol, né? É o português, né? Espanhol... Não parece limpo. Tesourinho. O tesourinho aqui. Nossa, é quase duas horas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nada aqui quando é complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Por aqui mesmo. Fudeu, fudeu. É complicado, hein? Fudeu. Vamos lá. 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 Ainda que esse papo de listinha, velho. Se bem que esse negócio de década é meio controverso, né? Porque alguns falam que começam no ano zero, outros falam que começam no ano um. Eu mesmo acho que ainda falta um ano pra passar essa década, velho. A missa vai acabar mesmo no dia 31 de dezembro de 2020, velho. É controverso, cara, essa década aí. Como eu falei, essa lista é do mercado americano, não é global. Porque aí varia de cultura, né, cara? Como eu falei, os americanos têm feito tipo por arma praticamente, né? É por isso que lá é... Quase metade da lista é de Call of Duty, né? O europeu é... Mas é jogo tipo... O europeu gosta de jogo mais narrativo, né? Tipo... Ah, é jogo filminha aí. Vai de cultura, né? O japonês é mais RPG, né? Então... Tem que ver a lista global, né? Aqui... Eu só achei... Surpreso não ter... Exclusivo de Play 4 e Xbox na lista, cara. Eu achei que ia ter pelo menos um... Um God of War... Um... Um Halo, né? Halo 5, né? Ai, Neka. Deixa eu... Tô... 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 Eu só ia ver que eu não sei aqui... É... Mas... Pois é, namé. Cadê os... 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 Ah, vä... da Nintendo. Só aquele que é muito exclusivo, o resto é tudo multiplataforma. Ah, eu quero ver como sai daqui, isso sim. Só falta a barraca aqui. Vamos lá. 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 GTA Sandras. GTA Sandras. O povo joga até hoje. 6. 5. O 5 tá dando lucro aí. É só pra te comprar aqui. Isso faz rapidinho aí. Eu queria sair daqui, isso sim, não tem nem essa porra aqui. Será que é para vir aqui mesmo, cara? Porque é só tesouro. Eu tenho que dar uma treinadinha naquela, embaixo da água. Aqui não tem nada não, deixa eu ver. Acho que não tem nada a ver não, né? Por que é para vir aqui? Ah, tem um mecanismo aqui, deixa eu ver. Acho que não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É para vir aqui mesmo, bicho. Escolha até por eu usci pela. Será que é um mecanismo aqui? Sim. Nada a ver. Não sente mais aqui não. Vou tapar a água lá. Ah, acho que vou parar para aqui mesmo. Fazer janta ainda. É filho, eu moro sozinho filho. Solteirão ainda. Cozinho, lavo e passo, sozinho. Ainda moro com os pais ainda? Sorte sua, hein? Morar sozinho é uma bosta. Ah, salvei mesmo. Deixa eu... Dei a unha é só o download. Tem um bagulho ali embaixo. Tem um bagulho ali embaixo. Acho que é tesourinho. Acho que é tesourinho. Olha ali. Vamos dar um bagulho aqui. Ah, já foi outro dia, vai. Foda-se. Vamos jantar já. Vamos desgraçado. Ah, já foi outro dia, vai. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Estou a fim de assistir o Netflix ainda. Vou botar a night um pouco aí. Leporação de live aqui, bicho. Mais duas horas, velho. Tá certo. Bom, cambadas. Aqui foi mais uma live, né? Tomb Raider Legend. Vou ficando por aqui. Valeu, Orochi, pra presença. Guilherme também. Eduardo, né? Vou sair daqui. Vou fazer live amanhã. Rapaz, assim, live eu não faço fim de semana. Fim de semana eu não faço live não, bicho. Só de segunda a sexta mesmo. Boa, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui, tá? Uma boa noite a todos. Um bom fim de semana. E até a próxima. Falou, fui.